Bom, estamos mais uma vez unidos para prosseguirmos na leitura do livro As Dores da Alma, editado pelo Espírito Remédio, e hoje inaugurando um novo tema, falando sobre o vício. Vamos dar início. Como síntese do capítulo, ele coloca assim, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo incomodista, por medo do mundo que, segundo ele, ameaça. Inúmeros indivíduos tomam as mais diferentes atitudes diantes da vida, porque diferentes informações lhe foram transmitidas quando eram crianças. Conceitos diferentes são ensinados para crianças europeias, asiáticas e africanos, e todas se desenvolvem acreditando que estão completamente certas, convencidas de que as outras estão totalmente erradas. O vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes. E ninguém, conscientemente, busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Hábitos que se formam através do tempo se sedimentam com repetidas manobras mentais, o que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em certas ocasiões, em outras ocasiões. Por exemplo, se na fase infantil descobrimos que quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível. A estratégia psíquica passa a ser, quando tem um problema, preciso comer algo para resolver. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, tornando o seu impulso neurótico desagradável em nosso dia a dia? Aperta comentários. Vamos lá, né? Eu acho que, mais uma vez, a gente trazendo aquela ideia da construção nossa enquanto indivíduo, né? Então, a gente nasce em um meio e esse meio vai fornecendo ferramentas, insumos, para que a gente possa ir crescendo e se desenvolver. Mas, esse fornecer não necessariamente quer dizer que sejam coisas saudáveis, né? Então, a gente, como ele coloca aqui, né? Conceitos diferentes são ensinados para crianças europeias, asiáticas e africanas, e todos se desenvolvem acreditando que estão completamente certas, convencidas de que os outros estão totalmente erradas. Então, nós somos construídos a partir das pessoas que nos influenciam, mas do meio que a gente vive também. Então, ao longo da vida, a gente vai agregando, só que essas agregações, digamos assim, nem sempre são saudáveis, nem sempre são benéficas, e, às vezes, podem se transformar no vício, né? Que ele coloca aqui para a gente que nós vamos criando certas atitudes mentais. Como que funciona isso? Meio por cima, né? Porque eu não sou especialista no assunto. Mas, o que acontece? Nós temos um circuito chamado circuito de recompensa no nosso cérebro. Então, a partir de uma atitude, a gente ganha alguma coisa, e esse mecanismo, ele se torna um hábito do nosso cérebro. Então, a gente tem esse sistema, ó, eu fiz tal coisa, agora eu ganho tal coisa. E o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de ir pelos caminhos, digamos assim, mais fáceis e mais rápidos. independentemente se isso, para a gente, como ser, vai ser bom ou não. Mas é esse o caminho que é feito. No intuito de economia de energia. Não sei se vocês sabem, mas, tipo, um quarto da energia que a gente consome diariamente, que a gente se nutre, é para o nosso cérebro. Então, se nós temos uma dieta de 2 mil calorias, as 500 delas é só para o funcionamento do nosso cérebro. Então, para a gente entender um pouco que essa questão do vício, ela também tem a ver com essa questão também da química do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo. Então, nesse intuito de escolher caminhos mais fáceis e mais rápidos, a gente também vem para essa parte dos hábitos que se tornam vícios. Quando a gente vê, aquilo já é algo comum. Então, as pessoas pensam que um hábito não é possível mudar. A maioria das pessoas tem essa crença de que as coisas, tipo, ah, eu nasci assim, eu sou assim, meio que um efeito pautor de nunca sem direito. Tem um ditado popular que diz isso. Mas, no entanto, a gente tem hoje a PNL que nos diz que nós temos essa capacidade de transformação, de mudança. Então, sempre para que... Ele até coloca ali, né? Aliás, estamos geralmente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes. Acho que eu pulei uma parte, né? Ou não? Bom, enfim. Mas ele fala para a gente essa questão do constante aprendizado, né? De formas de viver. Então, se a gente hoje se encontra... Acho que a grande questão é nós termos a aceitação de que nós temos algum vício. A identificação. Que, a partir disso, é que a gente vai poder falar, poxa, o que eu faço, né? Mas eu vou deixar você falar agora porque a gente tem muita coisa ainda. Não, Dani, pode continuar. Está bom, é ótimo. E eu acho interessante, assim, sempre essa humanidade do Hamed, sabe? Então, eu gosto quando ele coloca assim, né? Estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos, né? E é verdade, né? A vida, como é esse movimento que é, a gente nesse processo evolutivo que está, a gente vai mesmo nesse processo meio desembolsado de evolução, né, Dani? Então, às vezes, algo que eu fazia não muito bem, eu vou aprimorando. Uma habilidade que eu não tinha, eu vou criando. Então, é bem isso mesmo, né? A gente está sempre se moldando, seja pelos nossos atos, seja pelas nossas atitudes mentais, a gente tem esse poder, né? E que a gente faça uso dele, porque, de fato, um dos grandes poderes que a gente tem hoje é de nos moldar para ser o que nós queremos ser. E eu gosto muito, quando você fala, disso, da gente perceber que existem vícios drásticos, né, muito visíveis, mas todos nós somos compostos mesmo de vícios, né, né, de vícios, seja em pequenos graus ou em graus mais drásticos, assim. Então, concordo com você, que no primeiro momento, acho que o que a gente tinha que fazer é essa aceitação, né, e depois identificação. Eu tenho, deixa eu descobrir qual é o meu. E aí, vou, de fato, entrando nesse processo de me autoconhecer. E acho, assim, bonito pra caramba quando o Ramete fala que o vício pode ser um erro de cálculo, né, na procura de paz e de serenidade. Olha o grau de humanidade nisso, né? O vício pode ser um erro de cálculo. E aí ele coloca ali embaixo, né, ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. É verdade. A gente tem esses nossos modos desengonçados mesmo, de ser feliz, de achar, né, de criar um conceito de felicidade meio ilusório, né? Então, também é como que a gente fala aqui que a gente está sempre buscando mesmo, de fato, o prazer e querendo evitar todo o custador. E meio que nesse processo meio desarranjado que a gente faz, a gente acaba criando vício mesmo, porque é um processo mais acelerado e mais imediatista de ganhar um prazer, né, e de fugir da dor consequentemente, né? E aí vem muito daquilo que a gente fala de que através dos processos dolorosos, né, da nossa vida, a gente também é capaz de evoluir. Às vezes até mais, né? E é como a gente fala, encarando a vida e os altos e baixos que de fato a gente evolui, que é assim pra todo mundo, faz parte do processo individual de cada um desses altos e baixos, né? E aí quando eu não quero fazer esse confronto, prefiro ir por um caminho mais rápido mesmo, mais imediatista, acabo descambando ali nos vícios. Mas é isso. Ninguém conscientemente deseja, porque assim, no primeiro momento, né, o vício, ele tem essa aparência de prazer mesmo, né? De dar esse ganho imediato de prazer. Mas é claro que num futuro bem próximo, inclusive, não precisa nem ir muito longe, e isso vai, de fato, nos trazer infelicidade. Mas conscientemente ninguém quer isso, né? Que é só, de fato, fugir dos problemas, fugir da dor e ir em busca desse prazer, né? Como uma fuga, claro. Mas aí é pensar nessa humanidade gigantesca, né? De que é isso. Nos vejamos dessa forma, como um erudical. Olha, eu acho que através do prazer eu vou viver melhor, né? Através da satisfação desse vício, eu vou estar feliz. Mas é um erudical, porque no final das contas a gente vai percebendo que, na verdade, isso vai trazer infelicidade, né? Principalmente os projetos a longo prazo, né, Dani? Porque é o que a gente fala, assim, aquilo que a gente constrói de sólido na vida também demanda muito tempo, né? Demanda um esforço grande. E pra todos esses esforços grandes, inclusive a nossa evolução mesmo, como indivíduo, nosso crescimento moral e espiritual, ele precisa mesmo de passar por esses tormentos também. Então, as partes do nosso processo, né? E se a gente tá ali só em busca do prazer e, consequentemente, destrumbando para os vícios, muito pouco a gente vai construir esse ser imortal, né? Mas é entender, faz parte da jornada. Porque nesse processo a gente tá aí tentando mesmo acertar, né? E acertar e ser feliz errando às vezes, né? E nos afundando um pouco mais, né? Você quer comentar mais alguma coisa, Dani? Eu ia falar justamente essa parte que você falou, né? Tipo assim, às vezes, talvez o entendimento de que quando a gente está nesse processo de aprendizado, o erro é comum. Errar é comum. E outra coisa, a gente parar em um momento. Por exemplo, eu estou... Eu vou fazer uma viagem para o Sul. São 2.300 quilômetros. Daqui de Brasília até a cidade onde eu preciso ir. Eu não consigo fazer isso tudo em um único dia. Eu preciso parar para renovar as minhas forças para que eu possa continuar. Às vezes, na vida, a gente acha que a gente sai daqui e consegue chegar lá no mesmo dia. Então, eu acho que é esse aprendizado de que às vezes é um momento em que a gente precisa dar uma desacelerada, diminuir o ritmo para que a gente possa renovar a nossa lucidez, renovar o nosso discernimento, renovar as nossas forças e tudo mais para que a gente possa conseguir finalizar o trajeto de uma maneira mais amena, mais tranquila e consiga finalizá-lo, né? Isso é importante. Então, às vezes, o vício, a gente... É uma distração também. É uma distração daquilo. Uma distração. Pode ser uma fuga. Tem vários nuances, né? Mas daquilo que a gente precisa chegar e que, por vezes, a gente pega e reduz aquilo a algo muito menor, né? A essa facilidade, o prazer momentâneo que o vício pode trazer, independente de qual seja, né? Mas aí você traz para essa questão mais momentânea do aqui e do agora e acaba, às vezes, como a gente vê exemplos em reuniões mediúnicas, às vezes você entra e não consegue sair. Então, assim, eu ficaria com a questão do vício nessa questão dele ser meio que perpétuo, dependendo de qual seja. E aí você vive nessa constante fuga da realidade. E se deparar com a realidade novamente é uma dor absurda. Então, eu acho que nós, enquanto seres aqui, a gente precisa ter muita compaixão por nós mesmos, sabe? Muita empatia pelas dores que a gente está passando, pelos momentos, pelas vivências, pelas experiências, que são difíceis, mas a gente ainda assim manter a consciência e falar assim, meu Deus, dá-me força, porque a gente está com a espiritualidade o tempo todo ao nosso lado, para que a gente não caia em algum tipo de vício, porque para sair é complexo. E eu acho que, é como eu falei, né, Adélia? Tem esses vícios mais drásticos, mas tem vícios comportamentais, né? Que são o quê? É a repetição mesmo, e uma tentativa de fugir um pouco do desconforto. Então, por exemplo, assim, se fui uma criança impulsiva, se ao longo da vida continuei tendo essas atitudes mais impulsivas, às vezes mais raivosas, mais agressivas, né? É normal que seja criado quase um vício mesmo. E é isso que você falou. Eu tenho a capacidade de mudar? Claro que tenho a capacidade de mudar, mas é claro que isso vai demandar um pouco mais de esforço, de boa vontade, porque já é um caminho conhecido, já é um caminho que você percorreu por um longo tempo, né? Então, esse exemplo, como é para citar essa passagem que eu também achei muito bonita, né? Que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzida em outras ocasiões. Mas eu acho que é interessante pensar o seguinte, assim, né? Às vezes a criança, ela explode e é mais saibosa porque ela não teve ali um desejo atendido, né? Não teve ali uma necessidade mesmo atendida. Então, esse é o mecanismo que ela usa. Só que, veja bem, esse é o melhor? Não, né? Então, você sabe que depois você pode explicar as suas necessidades de outra forma, melhor. Então, assim, ao longo da vida, a gente vai se aprimorando. E é nosso papel e responsabilidade também fazer isso, né, Dani? Então, assim, não preciso fazer isso toda a minha vida, né? Então, depois eu vou aprender a manobrar e vou aprender também a saber quando falar, de que modo falar. Mesma coisa, uma criança que foi muito tolida também, né? Que, às vezes, é ali muito passiva, né? Que não delimitou muito os seus limites. Então, também é uma criança muito calada. E aí, segue sendo uma criança calada e morre calada, né? Sem depois entender que não, eu tenho... Foi uma forma ali de encarar a vida, foi uma forma ali de eu lidar melhor com a realidade, mas depois eu já consigo fazer melhor. Então, pera, tenho sim que delimitar quais são os meus limites, eu posso falar assim das minhas necessidades, a questão é como. E aí, a gente vai treinando e vai passando por essas etapas, né, Dani? Que eu também acho bonito, sabe? Que é bem aquilo que você falou, é, às vezes, eu coloco, sei lá, o meu sofá está com o pé quebrado, né? Eu encho de livro e ele fica ali alinhado. Só que aí eu acho que eu não preciso trocar esse pé e que eu posso deixar assim meio na gambiarra para o resto da vida. Não, né? A partir do momento que a gente toma conhecimento disso, poxa, deixa eu arrumar isso daqui, deixa eu fazer direito. Então, assim, me parece que tem muito disso, sabe? A gente tem esses vícios comportamentais de criança, às vezes da fase da adolescência, mas é entender tudo isso, é para ser aprimorado também. A forma como eu faço, se percebo que não é a melhor possível, eu posso ir aprimorando mesmo. E a vida meio que é isso, né? É a gente mesmo se dando essa oportunidade de fazer diferente do que funcionou ali no início da infância, né? Às vezes de ficar calado. Depois, não, eu posso falar, né? Eu posso falar, dar a minha voz ao mundo, né? A mesma coisa com a criança muito raivosa. Poxa, deixa eu canalizar essa raiva para outro lugar. Então, tem uma série de coisas. É bem isso que falou. E a gente fica mais ali, né? Em nós, na nossa vida. Como que isso se deu, né? Mas hoje a gente pode fazer diferente. E é nosso papel, inclusive, né, Dani? Vamos prosseguir, né? Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares onde a mãe é superexigente, perfeccionista e dominadora, forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta as suas necessidades naturais. Pela insistência materna, ela desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior, que lhe dá a medida de quando começar e de quando parar de comer. A bulimia cria para seus dependentes uma barreira que os separa da realidade e funciona como uma falsa proteção e segurança, pois eles constroem seu mundo de explicações falsas por não perceberem os fatos verdadeiros. Por outro lado, alguns podem argumentar sobre as ações dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas, mesmo assim, a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano, que, em realidade, é quem comanda todo o pós-mordânio. Geralmente, a obesidade nasce da falta de coragem de enfrentar novas experiências, é a compensação que a criança carente existente no adulto encontra para sentir-se protegida. A lei da conservação lhe prescreve como um dever que mantém as suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem de se alimentar, conforme o reclame, a sua organização. Acho que pode parar por aqui, né, Dani? E a gente prossegue depois, até o comentário. É interessante como que ele coloca que, fundamentalmente, tudo está dentro da nossa mente, da forma como a gente encara, como a gente vê, da percepção que a gente tem, de que dirige o nosso corpo orgânico, é o nosso ser imortal, né? E como que a gente cria esses mecanismos aqui, né? Ele falando da compensação que a criança carente, existente no adulto, encontra para sentir-se protegida. Então, como que a gente... Não falando, né, Caça, assim, dos nossos cuidadores, dos nossos tutores, dos nossos pais, porque eles são seres imperfeitos também. Então, no meu pensamento, não é sobre culpa, não é sobre você encontrar a ponta-bego. Não. É sobre... Isso aqui me trouxe até aqui. Como que eu vou viver melhor a partir daqui? Para mim, é isso. Então, como que quando... Se eu identificar algo em mim, como que eu vou conseguir transformar aquilo para algo melhor para mim? Então, como que se eu identificar essa criança carente dentro de mim, qual é o mecanismo de acolhimento que eu vou fazer? Qual é o mecanismo para que eu me sinta segura? Entende? Como que eu vou fazer esse processo na minha mente para que eu não precise buscar meios externos, mas que eu sinta no meu coração essa segurança? Eu, por exemplo, passei por um momento de muito sofrimento quando eu era pequena e a insegurança, por muito tempo, foi parte da minha vida. porque aquela vulnerabilidade daquele momento foi algo muito forte e parecia que não ia cessar nunca. Então, eu precisei buscar forças interiores, dar uma vasculhada e falar assim, Dani, o que é que você vai ter que fazer para que você se sinta segura? A minha fé me ajudou muito. Pode ser que para outras pessoas o caminho seja outro. Hoje eu me sinto muito confortável, me sinto segura, me sinto amada. A fé que eu tenho na espiritualidade chega e me emociona, sabe? Porque é algo assim, para mim, eu consigo pegar. É palpável, de tão forte que é. Então, eu acho que todos nós temos em algum ponto alguma ferida que nós precisamos tratar. Só que muitas vezes a gente acaba pensando assim, deixando para terceiros. Só que não, esse é um papel nosso, é intransferível. Faz parte da nossa evolução eu identificar aquilo que para mim gera sofrimento, aquilo que para mim me machuca, aquilo que para mim é uma ferida e eu mesma fazer o papel de curador. Isso é autocura, né, Tássia? E que eu acho que o Andrei Moreira fala tão belamente sobre isso, né, Dani? Que é eu pegar a minha criança e filha que moram dentro de mim, entender que os nossos pais, nossos cuidadores fizeram o melhor possível, mas deixa eu vincar e fazer esse processo comigo, de curar, de harmonizar, de fechar essas feridas, de transmitar e é verdade, né? E é perceber, né? Isso de compra, né? Fala da obesidade ali, mas também fala da bulimia, né? Quer dizer, são erros de cálculo mesmo, né? São trajetos ali como se fosse mesmo quase um desvio da rota, mas para que outras necessidades, para que essas necessidades sejam sufridas, né? De conforto, de segurança, né? De alguma estabilidade ali, de algum prazer mesmo no meio do desconforto, né? Então, é ver esses lares mesmo, né? E ver as nossas respostas também. Quando ele fala ali, né? Quando chorávamos, logo em seguida mamávamos. Essa atitude mental pode ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos resistir. Seja da comida, mas seja também de quando eu me vitimismo, seja de quando eu estou sempre conversando sobre as nossas dores ali, a gente é recompensada, a gente é acalentada, a gente ganha carinho, a gente ganha atenção. Então, entender que o vitimismo também é um vício, né? Às vezes, muito mais sutil que uma comida ou a falta dela, né? Então, ir percebendo tudo isso, né? Vícios em compra, até em séries, né? Porque, de algum modo, as séries também são uma forma de a gente se conectar com uma realidade paralela, muito fantasiosa, muito bonita, onde tudo é belo, incrível, é diferente, a gente meio que pode ali da nossa vida também, né? Então, ir percebendo essas nuances do que a gente faz, né? Então, e é interessante, né, Dani? Porque, falando ali sobre o vitimismo, eu também fiquei impressionada com é um vício, né? E é um vício mesmo como qualquer outro. E se a gente for pensar, ah, por quê? Começa disso, né? Ah, e às vezes, eu não achava que eu tinha valor, às vezes eu achava que eu não era bom o suficiente, então eu descampo ele por isso, às vezes, das compras, às vezes, de me vitimar para que as pessoas realmente me deem atenção, né? Me deem parir. Então, veja bem, o tanto que cada um de nós, né? Com as nossas queridas, que todos nós temos, né? E irmos nos curando, identificando, classificando, olha, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho essa atitude mental, eu acho que isso daqui é por conta disso, e isso é o conhecimento, né? E é para isso que a gente está aqui, porque, quer dizer, nós somos espíritos e cortais, e viemos sozinhos a nossa trajetória, por mais que a gente tenha outras pessoas, que foi que você dito também, né? Hoje, eu posso estar travando o contato com uma série de pessoas, mas isso é meu. As outras pessoas podem me ajudar, mas não é obrigação delas fazer isso por mim. É preciso que eu caminhe e que eu faça a minha trajetória, né? Então, que a gente possa pensar sobre tudo isso, né? E acho de uma humanidade muito gigante do Ramé de conversar sobre essas coisas dessa forma. E até ele fala ali, né? Mesmo quando a gente fala que, ah, pode ser algum transtorno glandular que eu identifiquei, ou pode ser, como que ele fala, genético também, sim, né? Pode ser que tenha, mas essa predisposição, ela só é ativada caso de fato a gente mentalmente e de forma comportamental se conecte com isso, né? Então, entender. Tudo também está no psicológico, para que a gente também às vezes não caia nisso de que, não, isso daqui é da medicina e isso daqui também não tem nada a ver comigo. Não, tem nuances, né? Tem a parte física do nosso corpo físico, mas tem tantas outras coisas também para a gente olhar, né? O mundo, ele como um todo, né, Dani? Você tem mais algo a comentar, Dani? Acho que vamos seguir, né? Porque ainda tem um trechinho bom. Paralelamente, encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado no medo de viver. O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode nos levar a uma suposta dúvida. Os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho. Interrompem a procura existencial, dificultando-se o vício do desenvolvimento espiritual que acontece através da busca do novo. A evolução tudo melhora, sempre esteve e sempre estará desenvolvendo desde os menores reis da natureza até as mais complexas estruturas da consciência humana. O vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Por incrível que pareça, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nessa existência ou mesmo os trazem de outras encarnações como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Assim, considerando e a fim de nos aprofundar no assunto para saber lidar melhor com as chamadas de viciações humanas, devemos perguntar a nós mesmos como organizamos nossa personalidade, como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância, que tipo de hábitos, que tipo de atos permitidos ou proibidos entrar nesse processo? Acho que é melhor parar por aqui, né, Dani? Apesar de estar no meio, não sei. Vamos só terminar esse parágrafo. Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? Se a gente ficasse só com esse último parágrafo, já dava um estudo completo. Meu Deus do céu. Ai, ai, não sei nem por onde começar dessa vez. Enfim, eu acho que essa questão que o Ramed coloca pra gente também de ser um comportamento que vem de outras encarnações nossas, né? Às vezes, é um hábito que a gente cultiva a várias encarnações. E eu, pra mim, assim, a reencarnação, ela é uma oportunidade divina de renovação. Então, quando a gente reencarna, você já vem ali com aquele grupo que é a sua família e no intuito de você adquirir novos hábitos, de você ter esse processo de renovação, a gente sabe do processo de esquecimento do passado, que também, a meu ver, é a misericórdia divina atuando, nos dando essa oportunidade de renovação, mas, ao mesmo tempo, o quanto que a gente tem medo disso, né? O quanto que a gente tem esse medo do novo e o quanto que isso pode nos atrapalhar, porque a renovação ela é inerente à evolução e à vida. Então, toda vez que nós escolhemos de alguma maneira fugir ou estagnar ou, assim, nos acomodar, que é comum do ser humano, como que isso pode ser prejudicial para a gente, assim, no sentido de que, não no sentido que a gente não vai ter outras oportunidades, porque a oportunidade ela é infinita no universo, mesmo que, às vezes, em condições, às vezes, mais adversas, mas, ainda assim, a oportunidade a gente sempre tem, né? Mas aí, tipo, se aprofundar nesse assunto é algo, são perguntas como organizamos nossa personalidade. Olha só, como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo? Veja que não é para a gente se refém daquilo que a gente viveu. Você dá uma permissão, você dá uma autorização ou você nega, você proíbe, né? Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas ou quais modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? Quer dizer, o hábito de reclamar de tudo, ele é uma organização mental. Nossa, a toalha caiu no chão. Meu Deus, por que a toalha caiu no chão? Meu Deus do céu, por que essa toalha está fazendo no chão? Tipo, a toalha está no chão e passou uma pessoa lá na rua e, ó, a toalha caiu no chão. Tipo, entendeu? Então, eu acho que é algo assim para a gente pensar. Então, às vezes, acontece alguma coisa. ah, eu recebi uma notícia ruim, vou ali comer. Ah, porque eu tirei uma nota baixa em tal disciplina. Então, veja que é um hábito, uma construção. Toda vez que acontece alguma coisa que eu processo e considero como sendo algo ruim, algo negativo, eu tenho determinada ação. Então, essas construções mentais, elas podem ser modificadas. Não dizendo que seja fácil, porque não é fácil, né, Tássia? É muito mais, a coisa mais difícil da gente transformar no mundo são ideias. Porque a gente tem o hábito da fixação mental. Então, você fixa numa coisa e, para você, aquilo ali é aquilo ali. Então, eu tenho na minha vida como hábito a questão da renovação de ideias. Então, eu estudo sempre e, à medida que eu estudo, eu confronto aquilo que eu já tenho para saber, poxa, isso aqui é melhor, é um caminho mais verdadeiro, digamos assim, é um caminho que vai trazer benefícios, é um caminho que, né, isso vai analisando. Eu acho que isso é a questão que todos nós devemos fazer na nossa vida. Você vai angariando o conhecimento, vai agregando e depois você filtra, você descobrir, né, os novos caminhos que a vida pode nos trazer através do conhecimento que a gente pode adquirir e nisso a gente vai modificando hábitos. Aí, Dani, é tanta coisa, né, hábito de crítica em excesso, hábito de culpar, né, seja nós mesmos, seja o outro, hábito de reclamar mesmo e é isso que você falou, identificando essas crenças às vezes familiares e coisas nossas, né, nossos hábitos mentais de atitude, né, e é bonito porque basicamente é isso, né, qual é a fuga? Olha que interessante, né, o viciado como um conservador, olha que interessante, né, porque é aquela pessoa que quer ficar à margem da vida, que não quer se renovar e que é bem isso, né, a gente está aqui exatamente para isso, se a gente, como ele fala, né, às vezes esse vício não vem de agora e todos os vícios, né, que nós temos atualmente, se a gente não corrige, se a gente não modifica, carregaremos eles para as próximas vidas, né, Dani, então, entender também esse nosso papel de transformar isso quanto antes, porque é isso, mais doloroso ele faz esse processo, ainda mais à medida que eu vou ganhando conhecimento, maior consciência, né, então o que a gente dá é fazendo morrer em nós, essa parte velha mesmo, essa parte que já poderia ter sido melhor e que cabe a nós, né, esse papel de mudança mesmo, então, é nos ver mesmo como essa necessidade de não ter medo do novo, de não ter medo da renovação, porque ela vai existir, queiramos ou não, né, então que possamos ter esse papel mais ativo de fazer as transformações necessárias, né, e de entender, gente, está tudo evoluindo, está tudo melhorando, que a gente não tenha medo do novo, não tenha medo de fazer morrer essa parte velha, né, as vezes que a gente já confrontou e já viu que não é tão boa, né, deixa eu só finalizar, porque faltam dois parágrafos e não está acabando, somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos os nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que não são úteis daqueles que não nos servem mais, dessa forma, libertamos-nos das confusões desgastantes e dos hábitos infelizes, não nos esqueçamos contudo de que conforme as afirmações dos novos espíritos da codificação, o homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização, considerando, obviamente, que todo excesso é produto de uma viciação em andamento. aberto de comentários, Zé. Tá, só me veio uma coisa agora na minha mente, porque nessa última frase dele ali, né? O homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. A gente fala do alimento físico, né? Da comida, assim. Mas vamos pensar o nosso alimento mental, espiritual. Quantas vezes nós somos viciados, tem gente que é viciado naqueles jornais de saltação e de abelha, sabe? Então, assim, acho que é uma excelente reflexão, um caminho para a gente também entender daquilo que a gente alimenta o nosso ser. Então, a gente ter cuidado naquilo que assiste, naquilo que lê, naquilo que ouve. E tudo isso também compõe um certo tipo de alimento, um certo tipo de nutriente, né? Então, me veio à mente, então, estou só repassando aqui, com certeza, não é ideia minha. E é isso, né? Ver como que a gente fome, né? Seja o alimento mental, seja aquilo que realmente a gente consome espiritualmente, é uma verdade, né? E eu só queria falar só um pouquinho dessa frase, que o vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Então, gente, olha que vício incrível para a gente descobrir os nossos vícios, né? Qual é a inadaptação social que a gente tem? Porque, por trás, esconde o vício, né? Segurança, proteção, a falta dela, né? Então, que possamos todos nós buscar dentro de nós quais são essas inaptidões que a gente vê que a gente tem socialmente, né? Para que a gente possa se analisar, para que a gente possa transformar a nossa vida e ir para outro patamar, né, Dani? Porque, como a gente bem diz, é que saibamos agora, né? Curar essas dores da nossa criança ferida que, com certeza, não é só dessa encarnação e que, muito provavelmente, a gente vem adiante desse processo há muito, muito tempo, né? E que, se a gente não toma consciência agora e não modifica agora, é processo para depois. E, como você bem disse, né, Dani, espiritualidade amiga está sempre aí dando oportunidades, com certeza, não faltarão, mas que a gente possa ter esse papel mais ativo, sabe? Porque a gente está aqui exatamente para isso, sabe? para sair desse plano, né, ia pensar assim, poxa, quando eu morrer, eu quero olhar para mim e falar assim, nossa, mas eu fiz morrer em vida tantos defeitos que eu tinha, tantas coisas que eu já sabia ali que era uma pedrinha no sapato, porque esses nossos vícios, esses nossos ditos defeitos, né, eles não são só ruins para nós, claro, nos ferem profundamente, mas também ao outro, aos nossos familiares, ao nosso entorno, né? Então, vamos saber identificar, também por nós, claro, porque a gente está aqui para evoluir, né, Deandre? Então, é isso, você quer falar mais alguma coisa? Está bem finzinho. Não, acho que só é isso mesmo, né, que Deus abençoe a gente, dê clareza nas ideias, discernimento, para que a gente possa trilhar a nossa caminhada da melhor maneira possível e se permitindo a renovação sempre, né? Isso é da lei e é da natureza. Gente, um beijo, então, né, Deandre? Boa semana para o segundo mundo e é um beijo. Muito obrigado, Natal.